Salve, clã! Carlos aqui com mais um vídeo. E clã, hoje vamos continuar no Select for Dead aqui. Cara, penúltimo episódio, hein? Próximo episódio vai ser o final. Então vamos tá começando aqui, né? Que eu tô curioso pra ver. Vamos ver as paradas de uma vez, então, véi. Aí, começamos, ó. Já começamos como? No meio da floresta, pra eu ficar sincero. Vamos já pegar o armamento aqui? Cadê? Eita, essa cena meio longa, diferente, hein? Primeira cena que eu vejo, assim, passando pelo... Pelo mapa diferenciado. Cold Steam é isso, vamos? Oxi, já começamos como? Tem arma aqui atrás? Kitzão. Nossa, que da hora, ó. Ih, já tá vendo zumbi, cê é louco? Calma, tô luteando, pô. Marmita 20 reais, diz que... O nome da lenda. Vamos. Ô, tô gostando já, olha que louco. Cê é doido? Eles tão vindo dos lados ali, ó. Vem, não. Olha, olha o pique que eles vêm. Olha esse zumbi vindo sem braço, aí. O cara tá lá na frente, ó, já, mano, ó. Um pouco da apressada. Ixi, tá indo uma galera atrás dele, filho. Deixa eles irem lá. Eu vou ir pegando o zumbi no meio do caminho aqui, na paciência, né? Ai, tô meio que costa ainda. E cai. Ah, tá, precisa que cê levanta. Ô, infeliz, nas costas. Boa. Ó, tá vendo essa porrada aqui, mano. Bora ir subindo, então. Não sei se... Se é direto ali em cima, onde o marmita tá. Ih, o grandão. Calma. Não, não, não é mim, não. É mim, não, filho. Filho, grudou um cara lindo, ó. Boa. Ai, tô me... Olha esse gorfo, mano. Foi tudo minha vida aqui, já. Tava com 95 de vida, né? Calma, deixa eu subir aqui primeiro pra ver uma coisa. Não, precisa curar não, pô. Valeu. Tamo bem de vida aqui. Pegar esse galão, que esse galão eu vou levar comigo. Maluco. Calma. Calma. Pronto. Agora sim, queima tudo aí, filho. Bora, bora avançando. Tinha pegando fogo ali na velha indo. Acho que eu tirei no cara sem querer. Por que o cara tá... Ih, caramba. O cara tá mandando bônus ali, ó. Ó a galera vindo atrás. Bônus. Como assim bônus, bônus? Bora. Poxa, não tô conseguindo passar. Tá, tem que entrar na casa, acho. Bora. Ô, o bagulho tá ficando insano, hein? Ixi, grudou o cara ali. Calma aí. Aí, vamos. Deixa eu tomar cuidado pra não cair ali embaixo. Sobe não, filho. Deixa eu passar aqui rapidinho. Oxi. Passar devagarzinho, mano, pra não cair. Olha essa galera vindo. Oi. Todos tiram. Tá feio aqui o bagulho, hein? Marmita chamou a atenção da horda. Onde tá a horda? Ah, ele foi pra cima ainda. Aqui embaixo? Só me disse que aqui é o lugar certo, pelo menos, né? Porque vai ter que se sentiando um buraco e dá pra voltar. Olha esse cara. Ô, esse cara tá na pressa, mano. Até pra entrar na briga ele... Olha isso, cara. Abre o bagulho, filho. Isso é louco. Os caras não cooperam com a gente, tá? Agora é o segundo, ó. Córrego do Pinheiral Sul. Vamos pegar esse kitzão aqui rapidão. E, não tem nem arma, pô. Onde tem arma aqui? Molotov. Ixi, vamos começar na pistola mesmo, eu acho. Ah, não. As armas aqui, ó. Agora sim, bora. Chegamos, pichama. Olha esse pôr do sol aqui. Já não enxergo mais nada. Vamos, vamos avançando. Liberando o caminho. Mano, tá cheio de zumbi nesse lugar. Pega o rifle de combate, onde? Como tá o rifle de combate? Tem uma SCAR também, né? Pegar a SCAR. Agora sim, hein? Geral comigo? Vamos. Paca eles vão no morro, acho. Bora, rapaziada. Bora, bora. Bora. Tem muitos zumbis pelo meio do caminho, mano. Sai, se aproxima não. Você... Oxi, já volta ali pra baixo, onde você veio. Nossa, esse é... Eu acho que era aquele bicho que pula, hein? Espera, olha o gorfo. Vou pular pra cá. Tomei dano ainda. Olha o outro bicho do gorfo, mano. Boa. Vamos, vamos, vamos. Vamos geral. Ixi, os caras tomaram alguma coisa ali. É o fumacento que tá puxando ele lá, o bicho da língua. Calma. Dá pra subir de volta aqui? Vamos lá, vamos lá. Aí, tá livre. Vem, 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 bora. Tá maluco, pô? E por enquanto não entrou ninguém. O que que é? Tá tremendo, velho. É tanque, né? Nossa! Nossa, ó! Se é tanque, eu não sei. Mas deve ser alguma coisa gigante. Olha lá, o monstro ali. Vem. Corre. Pedra. Bora, regaça esse cara aí. Pulou não, nem desce, nem desce. Quebramos. Se é louco, dei bala. Tô não querendo mais esse cara aí agora. Oh, fraco da pedra que voou. Olha o cadáver do indivíduo aí. Zé, arruou ela. Vamos subir aqui. Pegar esse daqui. Toxina. O kitzão tem de sobra. O pior é que dá pra ir dando uma limpada no meio do caminho. E recarregando a munição aqui, ó. Tá, bora descendo, mano. E olha quem que entrou aqui com nós agora. Esse cara participou do episódio passado, mano. Ele jogou com nós. Se eu não me engano, era ele. Ahn... Oxi. Olha esse cara. Ele. Ahn... A Paula. E tinha mais alguém agora, mano. Tinha mais um que eu não tô lembrando o nome. É que era, acho que, um nome em inglês, se eu não me engano, velho. Mas, na moral, eu lembro. Desse daqui eu lembro, hein. Bora descendo, que pouca. Tem que descer ou não? É, tem que descer. Vamos. Ó, o caminhão do exército. E o caminhão, desculpa, o carro do exército. É parecido com... Com aquele que a gente pujou... Ó, ó. Ó ele como vem. Mó ninja. Calma, eu não quero gastar toxina aqui, mano. Acredito que esse lugar é que nem algumas partes lá, velho. Tem que ir passando, não pode ficar parado. Senão, só vai acumulando zumbi. Infelizmente, deu dano ainda. Morre tudo aí, filho. Bora, bora abrir caminho. Que isso? Motor serra, mas não vou de motor serra, não. Na moral. Meu chique, cai. Deixa eu só ajeitar meu fone aqui. Aí, pronto. Bora. Volta lá pra baixo, filho. Costa, mano. Tá todo mundo livre, hein? Ó, entrou mais outro, hein? Ó, sai, sai. Infeliz, mano. Pegou ainda. Dá um reforço aí, cara. Valeu. Vou rir lá. Vou rir lá. Senão, eu não... Não chego vivo lá na frente, não. De jeito que tá indo nesse ritmo aqui. Tá maluco? Tem munição? Pegar munição no meio do caminho. Vamos. Vamos limpar tudo. Olha o tanto lá. Bora. Eu vou guardar essa toxina, mano. Uma hora vai... Vai precisar. Caraca, o cara... Ah, não. Eu pensei que ele tava do outro lado, lá, longeão. Falei, como que ele passou lá? Tava fechado? Vem, não. Vem, não. Bora, bora, bora. Tô indo. Tem munição? Não. Nossa, dei de cara, mano. Dei de cara. Infeliz. Todo mundo aqui? Bora. Atirei nos barris. Calma. Preciso de munição, preciso de munição. Preciso saber se tem munição. Descubilador. Eu vou ter que trocar de arma, se não tem munição. Outinho aqui em cima. Abra um caminho para o abrigo. Fechou, então. Calma. Eu vou jogar uma toxina aqui embaixo. Vou mesmo. Ui, grudaram ele. Calma, cara. É agora. Agora é a hora da gente limpar ali esses zumbis na toxina. Aproveitar. Pelo menos... Ô, foi agora, mano. Guardei ela pra esse momento. Tá, a questão é que não vai parar de vir, eu acho. A gente evitar o ácido no sirvo. Onde que tá o zé do burro? Bem, não. Tá vindo os dois lados, ó. Costa e tudo. Bora, bora, bora. Dá pra ficar parado no meio do caminho, não. Olha o tanto vindo. Calma. Vamos avançar. Vamos, vamos, vamos. Deixa eu acender a lanterna. Pra tentar enxergar algo. Tem tudo quanto é canto. Tá difícil subir aqui. Calma. O que que tem aqui? Estola. Fica aí, zé, arruela. Tô descendo? Boa, boa. Desce geral. Tô chegando nada, filho. Onde nós tá indo, vai? Caí aqui no... Ó. Ai, 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 ai. Vai tá pegando fogo aqui. O cara vai descendo fogo mesmo? Tem fogo, ó. O... O... O gorfo aí, tem tudo aí. Bora. Vamos. Tem que continuar descendo, mano. É porque tá pegando fogo no meio do caminho mesmo. Vamos, vamos, vamos. Limpa, limpa tudo. Ó, eu vi um bicho que pula, hein. Passou que nem um doido aqui. Ó, o zé do gorfo. Pegou... Ai, acertou aqui em cima ainda. Não para de vir, mano. Vamos descer. Vamos forçar uma descida aqui então. Poucas. Ó, que louco. Aí, ó, a briga aí. Chegamos. Chegamos. Nossa, esse foi difícil de chegar, na moralzinha, velho. Aí, passamos. Agora é a terceira, ó. Ponte monumental. Vamos pegar essa katana. Essa katana aqui eu quero. Me interessou. Um kit também. Recarregar as munições. Cara, agora eu não sei se eu vou descair ou o rifle de combate. Porque o rifle de combate, eu posso usar de longe às vezes, sabe? Agora eu fiquei indeciso. Mas vai assim mesmo. Calma. Tomei porrada dos parceiros. Ah, não. É zumbi. Vou começar usando o katana primeiro. Acho que é melhor. Aí depois, quando... Se a gente for para um lugar aberto, não sei. Dá para usar o... Nossa. Voltei de réu ao mesmo tempo. Sai. Vai, vai cair todo mundo. Calma. Calma. Calma que a situação está se complicando. Vem. Estou perdendo muita vida aqui nessa brincadeira. Toma. Arranquei a cabeça do indivíduo. Vai cá para baixo, será? Ixi, o cara já foi grudado ali. Não vai parar de vir, mano. Não vai parar de vir. Não pode ficar parado não, rapaziada. Deixa eu trocar. Ixi, ela está descarregada. Miscar, começamos bem. Tem que subir? É, ponte monumental. Olha uma ponte ali. Faz sentido. Eu estou indo para o meio do além. Calma aí, que eu chego nas costas abrindo o caminho então. Sai. Vamos. Calma. Boa, boa. Estou subindo. Eu estou indo errado. Jogar o gorfo nele. Opa, passou direto, filha. Está maluca? Ah, essa ponte tem cara de tanque. Acho que eu ouvi o Gelli gritando. Tanque. Vai vir horda. Bora, bora ir passando junto. Cadê? Vem no no bote. Bora. Bora que precisa ir geral junto, mano. Porque, ó, falou de horda. E cadê a horda? Sinal que está vindo uns monstros. O que é isso? Pacote munição explosiva. Vou plantar. Vem geral aqui rapidinho pegar essa munição explosiva. Infeliz. Calma, não vou gastar munição explosiva em vocês. Tá, boa. Aproveitou ele. Já que ele jogou a toxina, aproveitar para passar. Vamos, vamos. Vamos, já limpa tudo. Vem cá. Rapaz. Por pouco você não voa ali embaixo, hein. Ó os caras desbloqueando a conquista. Bora. Ó, tá pegando fogo. Calma. Tá pegando fogo demais. Eu acho que cada explosão vai chamando a atenção da horda. Ó o Zé do colete aqui. O policial mais forte lá, ó. Ele levanta, ó. Ele não cai fácil. Tá. Esquece a história de não gastar munição explosiva. Olha as costas. Olha as costas. Me lasquei. Me lasquei muito. Sério. Calma. Dá para passar? Isso por aqui, ó. Isso pelo meio da doideira. Os caras sumiram, mano. Não estou vendo mais ninguém. Sai! Mano, tem que descer. Calma. Tem que descer. Aí, boa. Tô indo. Tô indo. Tá vindo uma horda atrás da monstra. Não! Quase deu ruim. Olha eles pulando para baixo, mano. Véio. Seus bunda mole. Calma aí, cara. Aí sim, hein. Salvou. Valeu. Vamos. Eu pensei que ia ficar. Eu juro que eu pensei que ia ficar nessa ponte aqui agora. Olha o mais forte aí, ó. Esse cara é um problema demais, velho. E ele levanta. Não cai, não. Eu sei de perto. Ele ainda está batendo um no outro aqui. Ah, mas se você não cai no tiro, você cai na catanada, então. Focus. Vamos, vamos. Vamos descer. O cara está guardando toxina. Sinal que ele sabe que está vindo algo pior aí também. Ixi. Rapaz. Bora. Cada um de um lado. Boa. Deixa eu ir avançando. Olha o Zé do Gordo. Chatão. Ui, o Gordo. Vai vir horda. Nossa, olha isso. Calma, cara. Sai, 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 sai. Boa, está livre. O problema é que não vai parar de vir agora. Boa, vamos. Tem que avançar. Tem que subir esse negócio ali, onde o cara subiu. Pelo menos eu acho. Você é doido, cara? Acho que o cara pulou para baixo de novo. Tem alguma coisa de bom aqui? Molotov. Molotov eu vou levar. É porque acho que também nem pega por causa dessas águas aqui. É até por isso que os caras não levaram. Calma lá. Estamos chegando. O que vocês estão aprontando? Substitua essa arma. Ah, agora sim. A casona da monstra. Já era. Ixi, explodiu. É a caça? Power Gator chamou a atenção da horda. Toma. Agora lascou. Vamos avançar. Olha que doideira, mano. Praticamente só sai. Aldo, o policial. Tem que dar porrada nesse cara. Ele não cai no tiro. A cara é toda espolada e ainda continua brigando. Olha. Determinação. Ah, mas você vai cair. Segue aí, irmão. Eu vou falar para você. Eu também estou na luta. Boa. Taca fogo aí, filho. Sobe, sobe. Vamos. Vem, Nano. Vem, Nano. Vem, Nano. Não dá para ficar aqui panguando, não. Bora. Estou com uma lotofa guardada ainda também. Qualquer coisa é poucas, mano. Já joga no meio do caminho para... Liberar um pouco a passagem. Ah, o abrigo aqui na frente, ó. Tranquilo. Bora. Faz essa lenda aí, ó. Mais uma vez jogando com ele. Passamos. Recarregar. Pegar um kitzão extra. Dando o bot saiu da partida, hein. Que estou ainda. Que estou no finalzinho. Ó, agora é o quarto, ó. Córrego perigoso. Ó o cara... Ah, não. Sou eu que estou pegando fogo. Todo mundo com kit, o Nick não tem. Então, vou deixar. Porque se entrar alguém, ele pode pegar aqui antes da gente vazar, né. Carregar a munição. Já está carregado. Ó o cara indo no ódio. Vamos. Venham, venham todos. Ixi. Cheguei... Eu não peguei ninguém nesse começo. Toma. Olha, me batendo. Chame o helicóptero. Cadê? Está aqui? Acho que não, né. Está em cima ou está embaixo. Sei lá. Fazer que a gente vai fugir do helicóptero. Molotov para todo mundo. E agora? Pegue a mot... Não, não vou pegar a motocerra nenhuma, não. Ficou com o molotov. Dá para usar qualquer coisa. Oxi. Volta lá para baixo. Calma. Zé do corpo aqui. Cortar ele no meio. Sobe. Volta. Volta para trás também. Os caras saíram correndo lá, hein. Vamos limpando o caminho então e avançando. Vamos lá. Chame o helicóptero. O helicóptero não está para cá, né. Tem uma seta apontando o caminho. Calma. Descer por aqui assim. Já era. Não tomamos dano. Ah, Zé Ruela. Tem que evitar a briga com o rubi policial também, hein. Poxa, ouvi grito. É o Tank, não é não? Aquele que gruda pelo pescoço. Bora, 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 bora. Vamos abrir no caminho. Volta para trás. Estão vindo por cima, acha? É bom vindo um nas costas assim, ó. Vai limpando. Ai, o burro. Quero achar esse helicóptero agora. A gente chamou. Talvez só tenha que ir até ele. Não sei. Vamos limpando. Vamos pular. Acho que não dá dano. Ai, como? Ô, louco. Boa. Bora, rapaziada. Ó, tô ouvindo o barulho do Zé do Gor. Vem, garoto. Vem. Calma ali. Tá vendo até de você, ó. Tô com o kitzão. Dá pra manter. Ó, o Vlad não pegou o kit lá, mano. Ele não tinha entrado ainda, né? Tem tanque no caminho, né? Cadê o moço? Ó, ele vindo aí. Ó, recua. Recua geral, recua geral. Quebramos, hein? Fizemos uma linha de frente aqui que... Não passou ninguém. Tá acabando a munição também, mano. Tem aqui no chão? Boa. Opa. Granada aí, ó. Pega aí. Eu peguei. Eu peguei a toxina, então. Tem uma granada também, ó. Porque é uma das duas serve. Tá, já que ele tá limpando o caminho, não vou nem dar bala. Vamos. Vamos, 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 vamos. Que tá ficando feio o negócio. Ixi, ele ficou pra trás ali. Vem, Vlad. Vem, 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 vem. Resgate chegou. Subiu a bordo. Tamo indo. Derrubaram ele. Tá, calma. Eu vou levantar você. Só defende a gente. Ah, velho. Tive uma ideia. Quero ver não levantar você, filho. Eu quero ver não levantar você agora. Essa toxina aqui tem melhor horário pra usar ela? Vem, Vlad, vem. Eu vou nem usar o kit. Vamos só avançar. Nem usar o kit. Corre. Fui pro lado errado. Fui pro lado errado. E tem tanque por aí que eu tô ouvindo barulho. Pelo menos eu acho, né? Eu vi um tremedeiro, na verdade. Vaza, 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 vaza. Vamos, vamos. Mano. Uh, ele veio pegar alguém aqui, hein? Corre, corre, corre. Cadê esse helicóptero? Tem que subir lá, ó. Ah, o tanque no meio do caminho. O maior problema de todos aí, ó. Ó, pedra, pedra, pedra. Vaza. Bicho nervoso da fega, mano. Pô, tô indo nele. A pauta esse cara, rapaziada. Sobe, 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 sobe geral. Cadê o Vlad? O Vlad foi caminhado. Não pode ficar pra trás, não. Vem, Vlad, vem, Vlad. Eu vou ficar pra trás ainda. Quer ver? Não! Ele vai me grudar. Corre. Vem, Vlad, vem, Vlad. O Vlad tá na frente. Sobe. Tá maluco, pô? Sobe, sobe, sobe. Cadê, cadê? Pio, erro. Vem, Pio. Vamos. Vamos disso aqui, ó. Vamos. Aê! Toma, toma. Quebramos, tá? Vem, maluco. Vem, vem. Fica embaixo, não. O cara quer matar eles. Ó o tanque derrubando o helicóptero e tudo. Que panguã nem você ver. Eu vou cair lá pra baixo. Vou voltar pra trás. Aí, pô. Passamos. Nossa, rapaz. Foi complicado, hein, velho. Na moral, todas as fases aqui teve uma certa dificuldade. Acho que a segunda, mano, a segunda foi a mais embaçada pra passar. Porque vinha zumbi sem parar. Eu morri várias vezes lá. Teve uma que eu deixava me levar e cair pra baixo. A lenda. E, clã, o próximo episódio agora vai ser pra zerar mesmo. Eu vi que o nome do capítulo, dessa última fase da campanha, é O Último Confronto. E aí, vou tá zerando de vez, beleza? Então é isso, clã. Esse foi o vídeo. Eu ficando por aqui. Tamo junto e nóis. E até a próxima.